Oi! Então hoje vamos falar sobre cabelo e sobre uma das coisas que o meu cabelo mais gosta. Na verdade, acho que é o ativo que o meu cabelo mais gosta, que como vocês já estão carecas de saber, são os olhos vegetais. Eu já tenho vários vídeos explicando sobre o poder dos olhos vegetais no cabelo aqui no canal, então se você ainda não viu, dá uma procurada, tem bastante informação do porquê eu gosto tanto, com certeza vocês vão entender. Mesmo quando eu tinha progressiva, eu já fazia vários vídeos de olhos porque o meu cabelo sempre gosta muito de olhos, mas depois que eu comecei a entrar na transição e cheguei no final da transição, meu cabelo tá natural, hoje mais do que nunca, assim, eu posso dizer que quando meu cabelo vê um olho, quando eu uso um produto que tem um olho, meu cabelo já fica totalmente diferente do que quando eu não uso. Então lógico que em consequência disso, os produtos que dão mais certo pro meu cabelo são os que são a base de olhos, né? Eles têm me ajudado muito na definição, pra controlar o frizz, porque assim, eu não digo eliminar o frizz, porque cabelo cacheado tem frizz, e eu não luto contra isso porque é uma característica do nosso cabelo, né? Então assim, pra mim é super tranquilo e eu não me importo, mas tem dias que, por exemplo, tá chovendo e aí o frizz, né, se arma de uma forma incontrolável, então tudo tem que ter um controle, né? E eu gosto de produtos que me ajudam a controlar isso, a deixar um frizz aceitável. Como vocês já estão carecas de me ouvir falar, os olhos que o meu cabelo mais gosta são de argã, macadâmia, hum, nossa, argã, macadâmia e coco. E em função disso, eu comecei a testar esse produtinho da Sage aqui, que é o O.C., Oil Complex, de argã e macadâmia. Eu confesso pra vocês que eu recebi esse produto já tem algum tempo e ele tava meio deixado de lado porque eu tava testando muita coisa, eu tinha muita coisa pra testar, só que as caixas ficam aqui no quarto e um belo dia eu tava organizando as coisas porque não tinha mais espaço para eu me mover, porque meu quarto é minúsculo, como vocês podem ver, ó, é isso aqui. E eu resolvi dar uma olhada nesse produto e vi que ele era a base de argã e macadâmia. Quando eu recebi, eu não tinha mais tentado isso. Então, lógico, quando eu vi isso, eu resolvi dar uma chance pra ele, tirei ele da caixa e comecei a testar. E eu gostei tanto que eu postei uma foto no meu Instagram e falei dele no Snapchat pra vocês. Isso não é comum de eu fazer, eu não faço com qualquer produto, né? E eu comentei lá no Instagram que se vocês gostassem, eu podia ir atualizando vocês os produtos que eu estava mais gostando de usar no meu dia. E eu gostei tanto desse trem, né? Primeiro porque com uma pouquíssima quantidade de produto, tu consegue um resultado legal, ele rende muito, ele é um óleozinho, ele não é muito espesso, então ele é um óleo que vai dar certo pra cabelos que são finos, não vai ficar pesado. Mas ele também tá longe de ser aquele óleo ralo, sabe? Então eu gosto muito da consistência dele porque ele tem um rendimento legal e principalmente porque ele ajuda demais no controle do meu cabelo, na definição. Eu pego um pouquinho dele, espalho nas mãos, pego duas, divido meu cabelo no meio, ó, não no meio, né? Mas uma parte pra cá, uma parte pra cá mais igual. Faço assim, ó, torço com a mão sujinha de óleo e amasso assim, ó, o cabelo. E aí depois quando ele vai soltando, ele fica assim, como vocês estão vendo. Então assim, ajuda na definição, ajuda no frizz e principalmente dá um tratamento muito legal pro meu cabelo, tá? Ele é um produto bem multifuncional, tu pode usar como finalizador, como protetor térmico, tu pode usar pra dar aquela potencializada na tua máscara, porque a fórmula dele é realmente muito boa e muito pura, tá? É uma fórmula super pequena, significa que ele não tem muito espessante, ele não tem agentes ali pra simular um efeito ou pra engrossar mesmo a mistura dele, parecer que ele é um óleo mais concentrado, quando na verdade ele tem pouco ativo, né? Só pra vocês terem uma ideia, ele tem um, dois, três, três óleos vegetais, tá? Ele tem o óleo de germem de trigo, tem o óleo de argã e o óleo de macadamia, que são o segundo, é, segundo e terceiro componentes da fórmula, então assim, estão com uma concentração legal no produto e não é à toa que ele dá um resultado muito bonito no meu cabelo, eu sinto que ele não é só um finalizador, ele não tá só me ajudando com aquilo que ele se propõe, mas sim oferecendo tratamento pro meu cabelo ao mesmo tempo, né? Tratamento através de ativos tão incríveis quanto os óleos que tem na fórmula dele, então eu quis realmente resenhar esse produto em vídeo pra vocês, poderia ter feito só em post. Ah, uma coisa importante, não tô resenhando esse produto só porque eu recebi, tá? Não, longe disso, eu recebo muito produto aqui, eu recebo proposta de publicidade pra muito produto, então se eu estou falando pra vocês sobre esse produto ou sobre qualquer outro produto, principalmente relacionado a cabelo, que demanda que tu realmente teste o produto, que tu analise realmente a fórmula, que tu saiba os benefícios que aquele produto vai te trazer, é porque realmente eu fiz tudo isso, eu testei e aprovei, tá bom? Vou ler um pouquinho sobre como ele funciona porque eu acabei esquecendo de fazer isso só pra vocês entenderem um pouco melhor, tá? Ocea é um tratamento cosmético multifuncional com óleo complexo, uma combinação incrível de óleos de argã e macadâmia, proporciona cabelos nutridos, suaves e com brilho luminoso. Solia na regeneração da fibra capilar e fornece ativos que rejuvenescem a fibra. Modo de usar, aplique algumas gotas nos cabelos limpos e enxutos por uma toalha ou após a escovação, tá? E logo depois vem a fórmula que eu vou deixar pra vocês lá no blog. Também achei legal trazer a resenha desse produto porque ele é bem multifuncional, né? Então ele promete, sei lá, pontas duplas, promete nutrição, condicionamento dos fios, que isso é lógico que ele tem capacidade de fazer pelos olhos que ele tem na fórmula. Tu pode usar ele pra potencializar tua máscara de hidratação, super recomendo, tá? Tua máscara de nutrição principalmente, se você comprar aquela máscara mais fraquinha, quiser dar uma potencializada nela, batiza com ele porque como eu achei ele bem concentrado, com certeza ele vai dar um gás na tua nutrição. Ele também promete resultados se tu adicionar na tintura e no tonalizante, sabe? De diminuir o ressecamento, né? Que essas químicas proporcionam antifriz, ajudando as pontas duplas e tudo mais. Então tem várias formas de tu usar ele, basta tu encontrar que tu mais gosta. Eu com certeza a que eu mais gosto é como finalizador mesmo, porque como eu falei pra vocês, eu percebo que além de finalizar o meu cabelo, ele também me dá tratamento e batizando máscara de nutrição. Posso até de repente fazer um vídeo com ele mais pra frente, batizando máscara de nutrição, não só com ele, né? Mas dando opções pra gente batizar a máscara de nutrição e deixá-la mais potente, mais concentrada, tá? Então é isso, gente, ó. Eu usei ele hoje no meu cabelo, tá? Segundo o Day After, eu gosto muito de usar ele no dia que eu lavo. Depois que o meu cabelo seca, eu dou uns dois pumps, dois ou três pumps. Aplico, faço aquilo que eu falei de dividir o cabelo em duas partes e enrolar todo o cabelo. Mas eu também adoro usar ele no Day After, porque eu acho que ele dá uma recuperada no brilho do meu cabelo. Ah, uma coisa importante, eles mandaram pra mim esse produto pra anunciar uma promoção que vai ter no site da SAGE agora no mês de junho de 20% de desconto em todos os produtos. Eles até me mandaram um e-mail lá falando Ah, adoramos a tua resenha. Vi que algumas leitoras reclamaram do preço, do valor do... Acho que da linha... Outra hidratante, né? Que eu já tinha testado. Até deixo a resenha linkada aqui embaixo se vocês tiverem interesse em ver, porque é uma linha completa, né? Com uma proposta mais hidratante mesmo. E eu achei essa preocupação da empresa com o feedback de vocês muito interessante, porque não é algo que a gente vê todos os dias, né? Agora no mês de junho o site inteiro tá com promoção, se vocês quiserem aproveitar pra testar alguns produtos. Eu super recomendo a linha Tridratante que eu já testei e esse aqui também, super aprovados mesmo, tá bom, gente? Então acho que era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Antes que vocês me perguntem, camiseta que eu estou usando, que é de maquiagem, comprei na Zara, tá bom? Faz um tempinho já. Ou esse olho aqui já tem tutorial, provavelmente saiu na sexta-feira. Então dei uma olhadinha lá. E o batom que eu estou usando é o Diva, da Recoast, tá bom? Por hoje foi isso então, espero muito que vocês tenham gostado. E se tu gosta de resenha de cabelo, se tu quer ver mais resenhas de produtos realmente interessantes e principalmente mais acessíveis, que a gente encontra aqui no nosso mercado nacional, que é o que eu tenho tentado focar mais nos últimos tempos, clica em gostei pra mim. Ah, falei demais! E não deixa de te inscrever aqui embaixo no canal pra receber todos os meus próximos vídeos. Por hoje foi isso então, um beijo do tamanho do Rio Grande e até os próximos. Tchau, tchau, gente!